E agora a chamada do Raulis, Margarida, Pateta, Junto de Bruto, 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 São lindos que eu deixo a paz Sei vocês que eu estou Os lindos são muito fosas E no meio da luz do nosso Se eu estou com o meu Todos sejam lindos Eu não vim pra você que passou Você me faz sonhar Quero com você ficar Ei, ninguém Ei, ninguém Você me faz sonhar Quero com você ficar Ei, ninguém Ei, ninguém Adoro o teu olhar Se eu fiz o que faz bem Você me faz pirar Que chave você tem É assim que eu sei gostar Livrada com você Seguir Abre o prazer que eu faço Feita pra você Fico triste demais Eu não posso te ver Se eu puder sonhar Eu quero com você Seguir Nada no mundo O que vai ser Eu não posso te ver Eu não posso te ver FG FG Legal que dia legal Está na mão É só ação A gente achou A solução Legal, legal Que dia legal Hoje não foi Despertido Então eu vou estar Fazer a vida em dança Levante, levante, levante Dança, dança, dança A bola com a bolsa Foi um dia sensacional Legal, legal Que dia legal Vamos na piscada de invenção Correr, pular Sair do chão Legal, legal Que dia legal Legal, legal Que dia legal Saindo de cena Tando chão Um bater, mais Sou rico é mal Sou rico E da casa Do Ninguém Mal Ah, que obrigado Pela visita